A CIDADE NO BRASIL 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 Vinde as bodas do Salvador Vinde e não rejeiteis Vestes divinas De justiça Dos céus Recebereis Vinde as bodas do Salvador Vinde e não rejeiteis Veste divinas Veste divinas De justiça Dos céus Recebereis Vinde as bodas do Salvador Vinde e não rejeiteis Veste divinas De justiça Vinde as bodas do Salvador Vinde e não rejeiteis Vinde as bodas do Salvador